O cadastramento biométrico obrigatório para os eleitores começou há oito meses e até agora 40% deles ainda não fizeram o procedimento aqui na região. Quem não ficar em dia com a justiça eleitoral vai ter o título de eleitor cancelado. Seu Sérgio ficou sabendo que precisava atualizar o título de eleitor, arrumou um tempinho e já passou no cartório eleitoral para cadastrar a biometria. Depois você vem em cima da hora, às vezes tem que agendar e a gente é ocupado. Eleitores de 85 cidades do estado de São Paulo são obrigados a fazer o cadastramento biométrico. No Noroeste e no Oeste Paulista, 39 municípios estão na lista de atualização de dados da justiça eleitoral, mas 4 em cada 10 eleitores ainda não fizeram o procedimento. A procura tem sido baixa nos cartórios eleitorais que passam a maior parte do tempo com as cadeiras vazias. Isso porque nem precisa agendar para fazer a biometria. É só chegar, mostrar os documentos, tirar uma foto, cadastrar as digitais e pronto. Leva em torno de 10 minutos. O eleitor traz o RG, o CPF, o comprovante de residência. O funcionário vai regularizar, revisar os dados e vai colher a assinatura, a digital e uma foto. E o título vai estar regularizado. Quem chegar também é atendido por ordem de chegada, então é opcional o agendamento. O cadastramento biométrico obrigatório começou a ser feito há oito meses e até agora, dos mais de 5 mil eleitores aqui de Bilac, por exemplo, 35% ainda não estão em dia com a justiça eleitoral. Quem não fizer a atualização até o dia 27 de março do ano que vem, vai ter o título de eleitor cancelado. Isso afeta também a possibilidade da pessoa prestar um concurso público, alguém participar de uma concorrência pública. No caso do funcionário público, ele pode ter dificuldades até no recebimento dos seus vencimentos. Então, é importante pleitear, quando uma pessoa quer pleitear, um financiamento de uma instituição bancária pública. Então, é importante que a pessoa perceba que a regularidade da sua situação eleitoral não está ligada exclusivamente ao exercício do voto, e sim em outras áreas da cidadania também. Então, amanhã vai ter mutirão de cadastramento biométrico nas cidades onde o procedimento é obrigatório. O mutirão começa às 9 da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Falando no assunto, a partir de hoje, os moradores de Rinópolis devem procurar o cartório eleitoral de Bilac e não mais de Tupã, quando for necessário tirar o título de eleitor ou fazer algum outro procedimento relativo à justiça eleitoral.